Olá, comunidade santamarese, sou o vereador Adelardo Armas, presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Venho aqui em nome dos 20 vereadores comunicar que disponibilizamos 5 milhões e 700 para o combate do coronavírus na nossa cidade de Santa Maria. Também fizemos uma reunião com o prefeito para realizar o comitê de crise do legislativo, que será muito importante para Santa Maria. E também disponibilizamos a TV Câmara, que fará o trabalho juntamente com os 21 vereadores, prefeitos e secretários, para orientar a comunidade santamarese no combate do coronavírus. Muito obrigado a todos.